O governo lança hoje uma campanha para mostrar a importância das mulheres rurais do Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro vai participar desse evento. Vamos então ao Palácio do Planalto? Luciana Colares de Holanda traz as informações pra gente. Bom dia, Lu. Oi, Renata. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro tem uma quarta-feira bem movimentada aqui no Palácio do Planalto. E é depois de uma série de reuniões que ele participa do lançamento da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direito. Vai ser às quatro horas da tarde. Essa é a quinta edição dessa campanha, que é promovida pela ONU em parceria com o Ministério da Agricultura. A intenção é dar visibilidade à importância dessas mulheres rurais, indígenas e afrodescendentes. Mais de 30% dos trabalhadores rurais hoje no Brasil são mulheres, de acordo com o Ministério da Agricultura. E em entrevista à nossa equipe, a ministra Tereza Cristina comentou sobre a importância dessas mulheres do campo. Vamos ver. É a valorização das mulheres produtoras rurais. Que nós temos aí no Brasil todo, mulheres pescadoras, mulheres extrativistas, mulheres que são a rimo nas suas pequenas propriedades familiares, avós, tias, irmãs, enfim, que trabalham com a agropecuária para sustentar as suas famílias. Mulheres que desafiam aí todas essas desigualdades e por tudo isso que elas têm que passar para poder manter as suas famílias e ainda produzir.